Música Moradores da Matola Santos e utentes da avenida União Africana reclamam do atual estado da principal estrada daquele bairro. Em causa estão a poeira e problemas de drenagem daquela avenida cujas obras nunca terminam. Os carros quando passam daqui sofrem todos os dias, inclusive os chapeiros, até estavam a pensar em cortar rotas. O que nós vimos foi um trabalho que eles fizeram da tubagem. Depois daquela tubagem levou o tempo que levou, diziam que a estrada tinha que ser reparada, mas levou o tempo que levou, até dezembro do ano passado era limite. Esta é a Avenida União Africana, na Matola Santos. A sua reabilitação começou desde o ano passado em dezembro e até agora não há sinais de conclusão. Moradores clamam por ajuda do município para a solução do problema. Já há muito tempo a gente a pedir que essa estrada aqui, que de facto sejaria habilitada. Nós reclamamos sempre, só que não há onde podemos ir. Eles é que podem ver, porque são esses que puseram o tubo debaixo aí, que estragaram a estrada. Antes de ter feito esse tubo que está aqui, estava mais ou menos, porque tinha alcatroado. Tinha covas mais normais, mas agora que tiraram tudo, não tem nada. Só a reação, que está péssima. A Avenida União Africana, mais conhecida por Estrada Velha, tem 5 quilômetros de extensão. A Avenida União Africana, mais conhecida por Estrada Velha, tem 5 quilômetros de extensão.